Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e o Eduardo Bolsonaro, que esda xiliquinho, está revoltado com a Polícia Federal e partiu para cima da corporação numa entrevista concedida, além de negar os crimes cometidos pelo seu pai no caso dos cartões de vacina que foram adulterados. Não é uma questão do eu acho ou de que um jornal comunista divulgou. Não, os cartões foram adulterados. Simples assim. E o Mauro Cid está achando que assumir a bronca só para ele vai, de alguma forma, ajudar. Não vai. E a Polícia Federal não é idiota e sabe que o Mauro Cid tinha como função receber e executar ordens de Bolsonaro. Aí agora quer dizer que o Bolsonaro não tinha nada a ver? Então tenha santa paciência. E eu vou trazer aqui também uma polêmica gigantesca. Lembra dos móveis que muitos disseram que o Bolsonaro e a Michele tinham levado embora? Olha, tem uma reviravolta aí que, infelizmente, a gente tem que dizer, acaba fortalecendo o casal Bolsonaro. Mas vou falar sobre isso. Só que antes, quer pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Assistiu, gostou? Joinha para cima. Não gostou? Faz parte. Joinha para baixo. Comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Bom, pessoal, vamos começar aqui, então, falando do Eduardo Bolsonaro, que está revoltadinho, todo xiliquento aí, em relação à postura da Polícia Federal. Lembrando que o Eduardo, para quem não sabe, foi escrivão da PF e ainda se intitula Policial Federal nas redes sociais, o que, de alguma forma, cá entre nós, torna mais grave o comentário feito por ele e que a Luísa Marzullo trouxe no Globo. Dizeram, então, que o deputado federal, Eduardo Bolsonaro, criticou nesta segunda atuação da Polícia Federal no inquérito que mira o seu pai, o ex-presidente Jair. Durante entrevista ao jornal Diário da região, em visita a São José do Rio Preto, o parlamentar chamou a corporação de Cachorrinhos de Moraes, em alusão a uma suposta leniência ao ministro Moraes do STF. Diz aqui ele, nessa entrevista. Depende de qual Polícia Federal, a normal ou a do Moraes? Com certeza a Polícia Federal, que cumpre ordens do Moraes, que faz parte desta investigação toda. Aí está aqui três pontinhos. Por que ele, Moraes, está julgando o cartão de vacina do presidente, se nem é mais presidente? Por que esses inquéritos todos caem na mão dele? Bom, ele precisa perguntar também, porque muitos outros inquéritos abertos enquanto ex-presidente estavam no poder, continuaram com a saída destes. Então, vamos pegar o último caso aqui, antes do Bolsonaro, para nem falar dos presidentes do PT. Mas o Temer também, muitas vezes, ficou ali na mão do STF, que depois acabou inocentando o ex-presidente. E olha, cada coisa nesse Brasilzão, viu? E o Eduardo, assim, tem que ser avisado que as funções da PF de Moraes, no caso, são diferentes. A PF, ela vai investigar, o Moraes julga. E até nessa provocação, o que é que o Eduardo Bolsonaro sugere? Que a Polícia Federal, ao receber uma questão ali, que o ministro despachou, que ela olha e fala, não, não vou cumprir, não. Não vou cumprir, porque o Eduardo Bolsonaro disse em uma entrevista que, né, a gente tem a PF de Moraes e a PF normal, então a gente não é mais a PF de Moraes, a gente é a PF normal, que não cumpre ordens de Moraes. É isso que você sugere, ô cidadão? É um negócio inacreditável, viu? A fala ocorreu no mesmo dia em que o pai dele foi indiciado pela Polícia Federal no inquérito que apura falsificações de cartões de vacina. Lembrando que o ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, afirmou em delação premiada que o ex-presidente teria ordenado a falsificação. Agora o Mauro Cid está dizendo que não disse, que quer ver de novo as gravações, porque quer assumir como se ele próprio tivesse tomado a iniciativa, o que é um absurdo imaginar que um tenente-coronel do exército faria algo sem que o seu superior mandasse ou soubesse. Das duas formas, o Bolsonaro teria, sim, responsabilidade. Ou ordenando, ou sabendo e não impedindo que o seu ajudante de ordens fizesse tal adulteração. Também em entrevista, Eduardo negou que o pai tenha cometido qualquer irregularidade. Agora vejam só o argumento que ele usa. Para que falsificaria? Não tem porquê. Eu entrei em vários países sem cartão de vacina, porque uma das exceções era missão oficial. Se o presidente tem passaporte diplomático, está em missão oficial. Isso é o suficiente para entrar em qualquer país sem vacina. Ele só esquece de dizer, e eu tenho que lembrar, que o pai dele era chefe de estado com data de validade. Chegava um momento que, opa, não vai ser mais. E aí, com a derrota ali já nas eleições, ele sabia que, a partir de 31 de dezembro de 2022, não seria mais presidente. Seria um ex-presidente e, como qualquer cidadão, teria que apresentar o cartão de vacina nos países que exigem cartão de vacinação. Então, tem sim. O porquê ele falsificaria? Tem muitos motivos. O para quê? Tem sim o Eduardo Bolsonaro. Esse argumento é muito frágil. Ah, mas eu entrei e não sei o quê. Pois é, você era e, infelizmente, continua sendo deputado federal. Então, pode sim, eventualmente, estar em missão oficial. E uma delas é ir lá fora falar mal do Brasil. Um negócio vergonhoso. Principalmente para quem se diz patriota. Então, esse argumentozinho aqui é muito frágil. Facilmente rebatido. Então, não cola esse negócio de achar que o presidente não tinha obrigação de mostrar porque ele se tornaria ex-presidente em breve. Agora, tem um assunto, pessoal, que a gente tem que tratar porque é uma história muito mal contada, revelada hoje pela Folha. É uma matéria extensa. Eu vou dar uma resumida. Enfim, é um assunto que a gente precisa observar e ver como que, algumas vezes, tem coisas meio que... Você precisa dar uma investigada antes de sair falando aí. Vai dizer que é uma matéria, por exemplo, que a presidência da República encontrou todos os 261 bens do patrimônio Palácio da Alvorada que estavam desaparecidos e que foram motivo de troca de farpas entre os casais presidenciais Lula da Silva e Bolsonaro. Lembra que a disputa teve início durante a transição de governo no início do ano passado quando Lula e Primeira-Dama Janja reclamaram das condições da residência oficial e apontaram que alguns móveis do patrimônio estavam faltando quando Bolsonaro e sua mulher se mudaram do local. A ausência dos móveis também havia sido um dos motivos alegados pelo novo governo para o gasto de R$ 196.700 em móveis de luxo, como revelado pela Folha. Aqui é bom destacar. É um dos motivos. Porque eles alegaram também que outros móveis estavam sem condições de uso, mas alegaram que estavam faltando vários móveis. Aqui vai lembrar, inclusive, que o levantamento do patrimônio do Palácio Alvorada para o período de 2022 foi concluído no fim do ano passado pela Comissão de Inventário Anual da Presidência da República. As atividades haviam apontado preliminarmente que 261 bens citados não haviam sido localizados durante os trabalhos. A Presidência da República, então, afirma que uma nova conferência havia sido realizada no início do ano de 2023, já durante a gestão de Lula, então, esse número de bens desaparecidos diminuiu para 83. Então, vejam só, pelo amor de Deus, quem foi fazer que essa conferência tenha santa paciência? Com todo respeito ao profissional. É muita incompetência. Eu não vou falar uma palavrão aqui, mas PQP. Então, de repente, notifica. Olha, 261 desapareceu. Aí, de repente, opa, não. É só 83. Como é que aparece, de repente, 180? Aí, de repente, divulgaram aqui que descobriu que estava em um depósito. Mas, pelo amor de Deus, tinha que checar tudo. Ah, não. É porque é grande demais. Pelo amor de Deus. O tamanho do Estado é um país? O Palácio realmente deve ser muito grande, com vários cômodos. Mas não pode divulgar um negócio desse antes de conferir tudo, todos os lugares, todos os cantos. E agora, para piorar a situação, foi divulgado que todos os 261 foram encontrados. Agora não tem mais nenhum desaparecido. É um negócio inacreditável. Aqui vai lembrar que essa guerra dos móveis teve início nos primeiros dias de 2023, durante já o começo do mandato do Lula. Durante um café da manhã com jornalistas, Lula, vejam só, afirmou que Bolsonaro e sua mulher Michele, abre aspas, levaram tudo. Vamos ver o que que disse. Não sei se eram coisas particulares do casal, mas levaram tudo. Então, a gente está fazendo a reparação, porque aquilo é um patrimônio público. Então, vejam a enrascada que a equipe de conferência colocou o presidente Lula para entrar. Porque o Lula falou isso aqui. Obviamente, não foi ele, Lula, conferir cômodo por cômodo. Onde é que estão as coisas? Foi a equipe. A equipe passa o presidente que polemiza, dizendo que levaram tudo. Talvez nem precisaria citar isso aqui. Enfim, olha, é coisa errada atrás de coisa errada. De todo jeito, a matéria aqui vai trazer vários pontos, que a Michele Bolsonaro já na ocasião disse que não tinha levado nada, que o que levou eram coisas pessoais. E aí a Janja falou em entrevista, e não sei o que, fizeram estardalhar, um barulho danado. Agora, o que acontece? Sai aqui a notícia, e a notícia tem que ser divulgada, de que nada foi desaparecido. E eu pergunto para vocês, quem que sai beneficiado com essa história toda? O casal Bolsonaro, que foi acusado de ter levado tudo, e agora descobre na presidência da República, no governo Lula, que não levaram nada. E aí a SECOM, Secretaria de Comunicação, foi questionada. E vejam só a resposta, meu Deus do céu. A Folha questionou a SECOM em qual local específico do Alvorada os móveis foram encontrados. A Secretaria disse que eles estavam, abre aspas, nas diversas dependências do Palácio, sem fornecer mais detalhes, de acordo com pessoas com conhecimento do tema, boa parte estava em um depósito. Pelo amor do Pai Eterno, não tinha alguém para ver esse depósito ali rápido, antes dessa polêmica toda ter estourado, lá nos primeiros dias do governo Lula? Então é isso, deram para a direita, e para quem critica o governo, mesmo que não seja o direito, um prato cheio para ser criticado. Dava para ser evitado facilmente, mas infelizmente não foi. Está aqui, a gente tendo que trazer esse detalhe importante. E é isso, eu fico por aqui, quem puder espalhe o vídeo, compartilhe, vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu gente, até mais.